Eu queria falar de um homem, um homem chamado Jó, um homem que nós sabemos, biblicamente, passou por situações difíceis. Quantos conhecem a história de Jó? A maioria, algumas não conhecem, eu vou falar um pouco. A palavra diz no livro de Jó que na terra de Uz existia um homem que era íntegro, Jesus, íntegro, irrepreensível, temia a Deus e evitava fazer o mal. Esse homem não, com certeza, não leu o primeiro capítulo da história dele, mas a palavra diz que Deus estava no seu trono e os anjos vieram ter com ele e Satanás também veio. E o Senhor olhou para Satanás e disse, de onde vens? E ele disse, eu venho de rodear a terra e de perambular por ela. E Deus olhou para o inimigo e disse, viste meu servo Jó, servo bom, fiel, temente a Deus, homem íntegro, que evita fazer o mal. O inimigo olhou para ele e disse, é muito fácil você dizer que ele é tudo isso, tira tudo que ele tem. A história diz que ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha sete filhos, três filhas, gado, casa, dinheiro, ou seja, ele estava muito bem. A zona de conforto dele estava super tranquila. O Senhor disse, ok, vai lá, toca nele, só não mate. A palavra diz que veio um vento, derrubou a casa, mataram os filhos, morreram todo o gado, tudo que ele tinha e todos os empregados. Jó ficou sem nada, nada. A palavra diz que ele rasgou as vestes. E a mulher dele, que eu acredito que também vivia com ele, a palavra diz que ele era tão temente a Deus, que ele jejuava e orava porque ele achava os filhos dele davam festas cada dia na casa de um. Ele achava que os filhos dele podiam estar desagradando a Deus. Então ele jejuava pelos filhos. Ele orava a Deus para que o Senhor mudasse a história, que o Senhor tivesse misericórdia dos filhos. E o Senhor pega e deixa com que Satanás toque na vida dele e tire tudo. O diabo volta à presença de Deus e ele diz, viste meu servo Jó, servo bom, íntegro, teme a Deus, irrepreensível. O diabo olha para ele e diz, legal. Até agora ele foi. Deixa eu tocar na saúde dele e vamos ver se ele não vai blasfemar. O Senhor ok, pele por pele, só não o mate. A palavra diz que Jó foi acometido de feridas pelo corpo todo. Ele não tinha mais nada e ainda estava doente. A palavra diz que ele sentou sobre as cinzas, pegou um caco de telha e se coçava. A mulher de Jó chegou para ele e disse, você ainda é sensato? Você ainda quer agir com sensatez? Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ele olhou para ela e disse, como uma insensata. Em algumas traduções, como uma louca, você fala. O Senhor me deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que em nada Jó pecou. E aí vem a história. Jó, nessa passagem, significa o homem espiritual. Aquele que discerne as coisas espiritualmente. E a mulher dele é o nosso homem natural, a nossa carne. Ela estava errada. Ela era carne. Ela perdeu os filhos. Ela perdeu tudo. Ainda viu o marido doente. Sábia, né? Eu quero parar um pouquinho para contar um pouquinho de uma história mais decente. Quem é da nossa comunidade sabe que há um ano, exatamente um ano, nós estávamos indo para o Haggai. Sonhamos, sonhei, Samara sonhou. Anos, três anos com essa viagem, com essa ida para lá. Veio a resposta, ok, documentação, passagem, lá vamos nós. Paula é, por natureza, extremamente organizada, estruturada. Nada passa do controle de Paula. Um mês antes da viagem, eu tinha tudo pronto. Tudo. Uma roupa para cada dia. A minha documentação. Eu já sabia porque o nosso colega de trabalho, Zé Marcelo, tinha ido para o masculino um mês antes da gente. Ele mandava fotos. Eles mandam um livro com as regras do que a gente tem que fazer lá. Eu tinha decorado o livro inteiro. Eu sabia onde era o refeitório. Eu sabia como era o quarto. Eu sabia tudo. Estava tranquila. Eu vou ficar um mês longe de casa, sem meu marido, minhas filhas, pela primeira vez na vida. Chega o dia de embarcar. Uma semana antes eu disse, Samara, tuas coisas estão prontas. Ih, minha amada, nem sei o que eu vou levar. No dia antes eu jogo tudo na mala e a gente vai embora. Paula olhou e fez assim, que loucura. Como é que pode? Eu vou passar um mês fora e vou jogar tudo na mala. Muito bem. Um dia antes de embarcar, pego minha filha. Filha, vamos fazer um cheque aqui. Passaporte? Cheque. Roupa? Cheque. Documento? Cheque. Bíblia? Cheque. Tudo pronto. Paula foi dormir assim. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Está tudo pronto. Chega o dia de embarcar em Recife. Saí daqui, minha família ia toda comigo, mas no dia, minha outra filha, que é casada, falou, mãe, a gente já se despediu, eu tenho coisas para resolver, a senhora fica triste. Se eu não for, eu disse, não, filha, fica aí. Fui, deu um beijo. Fui eu, meu esposo e a outra menina para Recife. Tudo lindo, louvando a Deus no caminho. Eu tinha deixado 28 cartõezinhos escritos para o meu esposo. Um por dia. Lindo. Comprei os primeiros assim mais clarinhos, depois fui para o mais escuro, porque era a fase mais difícil, e depois voltei para o rosa. Tudo lindo, gente. Um versículo por dia, te amo, volto logo, cheio. Beleza. Quando eu chego em Recife, mercado feito, compra feita, casa organizada, mala pronta. Tudo no meu controle. Fui embora. Falei, pronto, está tudo certo. Obrigada, Senhor, porque o Senhor me capacitou para fazer tudo isso. Quando eu cheguei em Recife, o voo era 13h20, cheguei 1h15, a moça olhou para mim e fez assim, senhora, seu visto. Hã? Eu lhe dei meu passaporte. Não, senhora, mas o seu visto americano não está aqui. Nós íamos para Havaí e precisava de vista. O chão fez assim, ó. Minha filha, calma, mãe, calma, 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 calma. Resultado. Liguei para minha filha aqui. Por favor, corra. Traga meu passaporte. A moça disse, a senhora pode ir em casa. Vou cada tempo. Eu disse, moça, a senhora não está entendendo. Eu moro em João Pessoa. Ela, ai, meu Deus. Eu disse, ai, meu Deus. Ligo para minha filha. Filha, pelo amor de Deus. Vá no armário, tal, tal, tal. Traga esse passaporte agora. Meu genro disse que foi a única vez que ele saiu de casa, em 32 anos, sem tomar banho. Ele chegou louco, ele e ela, no meio do aeroporto. Beleza, chegou o passaporte. A moça teve misericórdia de mim e Deus no controle. Me jogaram no voo das cinco. Falei, ótimo. O voo para Nova York sai às onze da noite. Samara já tinha ido no voo antes do meu. Tudo combinado. Nós vamos chegar em São Paulo, tomar um café, conversar, tomar um banho, se precisar. Tudo certo. Quando eu entrei no avião, cinco horas, eu disse, senhor, tem que dar tempo. Eu olhava e dizia, o senhor está no controle, mas o relógio. Quando chegou em São Paulo, quem disse que tinha lugar para essa bendita aeronave estacionar? E eu fazia para o moço, moço, o senhor não está entendendo. Eu tenho que ir embora. E ele dizia, moço, a senhora não vai poder descer no meio da pista. Eu, tá bom, onde é que eu tenho que ir? Ele, olha, o portão três, que é novo. Uns quinze minutos a senhora correndo, eu falei, pronto. Foi literalmente eu correndo. Sabe aquela cena da mala voando? E eu, dá licença, dá licença, dá licença, dá licença. Eu sempre fui uma pessoa grande. Eu não sou pequena, eu não consigo me esconder. Eu detesto chamar atenção. E eu no meio de um aeroporto, com uma mala feita louca, pedindo, sai da frente, sai da frente, sai da frente. Quando eu cheguei na frente do balcão da United, fechado, eu disse, moço, pelo amor de Deus. Ele, senhora, calma. Eu disse, não posso estar calmo, não, moço. E o zap zap é assim. Minha família. Mãe, chegou? Mãe, leu o tempo. E Samara, onde é que tu tá, mulher? Tu sumiu. E eu, pera, moço, eu preciso ir. Aí ele disse, senhora, o embarque fechou. Eu disse, não, o senhor não tá entendendo. Eu preciso ir pra Havaí, eu preciso estudar. Deus tá me esperando lá. E cadê o Deus aqui comigo? Aí o homem olhou, fez assim. Tá, peraí, senhora, se acalme. E eu dizia, moço, eu não posso me acalmar. Minha amiga tá lá embaixo. E Samara, abri o embarque, vem embora. E eu, vou como? Beleza. O senhor tocou o coração. Lá vou eu. 300 pessoas na fila da alfândega. Corro. Qual é o portão? 50. Não era pra facilitar, porque era o último. E minha filha tinha dito, mãe, o aeroporto de São Paulo tá lindo. A senhora vai ver a Alanova. Que Alanova, meu amigo? Eu sei lá onde eu passei. Eu só olhava, um, dois, três. O 50 tava lá. Quando eu cheguei, tem uma foto. É exatamente essa cara, ó. Samara fez assim, amiga, vamos tirar uma foto pra verem que você chegou. E eu assim. Gente, eu entrei no avião. Entrei no ônibusinho que levava até a pista. Samara, você tá bem? Eu disse, não dá pra falar agora, não. Eu sentei, a mulher olhou pra mim e falou assim, a mulher vai viajar, tá um problema. Porque eu tava completamente fora de mim. Eu falei assim, eu cheguei, eu cheguei. Eu cheguei, Jesus. Eu cheguei, a mulher olhava, tá doida. O cara ficou com tanta dó de mim na United que me deu o banco de janela, de incêndio, de saída de emergência. Ele falou, senhora, a senhora não precisa pagar nada. A senhora senta lá e dorme, vai embora. Beleza. Viagem, rimos, oramos, agradecemos o senhor ali, né? A Paula ficou tudo no controle. Cheguei em Nova York. Vamos pegar a mala? Samara, a minha mala, ó. Aí a esteira vazia, vem aquela última mala que ninguém sabe de onde vem. E eu fazia, caramba, minha mala não chegou. Lá vou eu falar com o homem. E detalhe, Deus é tão lindo, que o meu inglês, ele não é, ele é raso. Eu me viro. Primeira vez, chegou pro cara, senhor, por favor, minha mala. Aí a senhora vem de onde? De São Paulo. Ele disse, não, todas as malas do voo já chegaram. E eu, com uma linha de mão, com uma troca. Falei, tá bom. A senhora chega no seu destino, faz um BO e a companhia vai localizar a sua mala. É lógico, é óbvio que eu não tinha mala. Eu desci do avião atrasada. Como é que a minha mala ia descer? Chegamos no Havaí, 11 horas da noite. Quando eu entrei no instituto, o casal, eles são extremamente organizados. Eu falei, pronto, cheguei no lugar que eu amo. Olha que delícia, tudo organizado. Deram minha pastinha e tal. O casal que nos recebia, veio me receber e fez assim, olha, eu tô tão contente. Eu disse, por quê? Ele disse, porque a senhora é a primeira pessoa que chega com uma mala de mão. Eu olhei pra ele e falei, você não tá entendendo. Eu não cheguei com uma mala de mão, a minha mala não chegou. Ah, acontece, às vezes acontece. Eles localizam. A senhora tem etiqueta fora da mala? Eu, não. Só que, graças a Deus, o H, ele orienta a colocar um papel dentro. Então, toda vez que vocês viajarem, por favor, põe um papel dentro, com endereço, porque se a etiqueta de fora quebrar, acham sua mala. Beleza. Primeiro dia, gincana. Paula, com a camiseta, a legging e o sapato, sapatilha. Vou pra gincana, todo mundo de tênis. E eu lá. E corri, e brinquei, falei, é a roupa que eu tenho, é assim que eu vou. Cheguei pra nossa coordenadora, disse, ela falou, olha, a roupa oficial da foto. E eu, hum, tá na mala. Falei, tem alguma loja aqui perto? Ela falou, tem o exército da salvação. Eles vendem roupas usadas. Deus nos conhece, gente, como ele conhece. Todas as roupas novas na mala, cada uma pra um dia, pra uma ocasião. Lá vou eu pro exército da salvação. Chego lá, todo mundo procurando bobagem. Eu lá, senhor, um vestido. Senhor, alguma coisa. Meu Deus, calma, amada, nós vamos achar, peraí. Fussarara, tudo aquilo usado. E eu fazia, senhor, higieniza, por favor. Quando eu olhei, brilhou um negócio ali atrás. Eu fiz, olha, parece que dá. Provei o vestido. Esse vestido me custou 3 dólares e 99. Desço pra foto, todo mundo, ai, que vestido lindo. E eu, 3 dólares e 99. Exército da salvação. Quem quiser, a gente vai amanhã. Eu tô contando isso porque eu acredito, como a Kalina falou tão bem, quarta-feira passada, nós estamos entre amigas. Então, eu tô me abrindo. Tô conversando e contando de mim. Tô me abrindo pra vocês. Muito bem. A foto saiu. A mala chegou dois dias depois. Foram 25 dias com Deus. 25 dias com Deus. Samara tinha uma turma, eu tinha outro. Olha, horários distintos. A gente se via mais no fim de semana, na hora de almoço, janta. Primeiro milagre. Quer dizer, primeiro não, porque eu já cheguei, a mala chegou. Todo mundo falando inglês. E eu dizia, senhor, o senhor sabe que eu sei me virar. Mas essas mulheres são muito melhores que eu. Só não me deixa, senhor, perder um, uma vírgula que qualquer facilitadora, qualquer professora for falar. E pra honra e glória do nome do senhor, foram 25 dias bebendo. O senhor não me deixou perder uma palavra. Voltei do Haggai. Que lindo, né? No Haggai eles fazem assim, ó. Você passa por várias disciplinas. Sara foi uma das nossas professoras. E no último dia você vai sendo trabalhado pra firmar um compromisso com Deus. E tá aqui. Isso aqui é um compromisso. Isso aqui tá lá, registrado. Voltei com o meu papel. Falei, tô pronta. Tô capacitada. Agora eu vou arrasar. Né? Quando eu não tinha nada eu já fazia alguma coisa. Agora é que eu vou fazer mesmo. Quando eu cheguei aqui. Cheguei de volta, tudo lindo. Você tem que escrever coisas que você vai fazer pra glorificar o nome do senhor. E o maior compromisso são vidas. Vidas. Eu sempre amei vidas. Eu sempre amei o que eu faço. Eu amava o que eu fazia. Só teve um detalhe. Eu achei que eu fazia. Veio janeiro. Veio fevereiro. E eu me cobrando. O que era pra ser uma bênção na minha vida? Passou a ser meu perseguidor. Passou a ser aquilo que me acusava. E que dizia assim, você não se comprometeu? E agora? E aí? E eu não conseguia fazer mais nada. O medo tinha me paralisado. Eu tinha entendido lá. No último dia. Quando eu fui fazer minha mala. O quanto eu tava longe. Ainda do que Deus queria. E do que ele tinha como ordem na palavra dele pra mim. Porque essa minha colega de quarto. Você quando vai. Você fica com alguém no quarto que você não sabe quem é. Eles jamais colocam você com alguém do seu próprio país. Porque você tem que interagir. Eram 58 mulheres de 19 nacionalidades. E eu lá atrás, no meu checklist, eu dizia, senhor, o senhor me conhece. Com quem que eu vou dormir? Quem é a pessoa? Senhor, não me deixa dormir com alguém que eu não conheço, assim, que não seja legal. E eu querendo dizer a Deus, não, senhor, se for uma mulher assim, assim, a gente divide as coisas e tal. Quando eu cheguei, ela não tinha chegado. No dia seguinte eu acordei, olhei pro lado, disse, chegou. O quarto escuro, ela dormindo, eu disse, ai, Jesus, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Ela era da Índia. Ani. Ani. Médica. Começamos a orar, uma mulher de Deus. Quando chegou no último dia pra fazer a mala. Eu com a minha mala, né? Ah, tudo lindo. Quando ela abriu a mala dela pra empacotar, a mala dela era forrada com jornal. Ela levou duas ou três mudas de roupa e um chinelo de dedo. Ela passou os 25 dias assim. Eu tinha um sapato pra cada roupa. Eu tinha uma bijuteria combinando com cada coisa. Quando eu voltei e ela olhou pra mim e disse, eu queria lhe dar alguma coisa muito significativa. Eu disse, o que é? Ela disse, só que antes eu quero lhe pedir perdão. Eu disse, pelo que ela disse, na Índia, nós somos proibidos de dar algum presente usado. Mas eu queria lhe dar meu sari. Eu só comprei pra foto oficial. Falei, Senhor, como eu tô longe de entender que nada disso aqui presta. Que não é pra isso aqui que o Senhor olha. Ela só tinha isso. Ela comprou, ela vivia, ela me mostrou as fotos do lugar onde ela vivia. Uma vila da Índia. Daquelas assim que eu acho que eu nunca nem sei se eu fui. Porque se me pedisse racionalmente pra ir, eu teria medo. Ela e o marido construíram um hospital, os dois médicos refizeram a vila. Operavam sem condição nenhuma. A gente aqui reclama que a Unimed a gente vai e pega virose. Eles não tinham nada. A foto dela que mais me impressionou foi que eles operaram um menininho que tinha intestino todo pra fora. E ela tinha fotos de tudo isso. Ela passou a madrugada com esse bebê. De pé, com aqueles panos, a filha deitada nas costas dela. E eu disse, por que que sua filha tava assim? Ela disse, porque não existia enfermeira. Eu era anestesista e a enfermeira. Eu não podia deixar minha filha. Então eu passei a noite cuidando do bebê. E minha filha dormindo. Eu disse, Senhor, voltei. Voltei pro Brasil. Fizemos grandes amizades. Até hoje a gente se fala. Voltei pro meu lugar de trabalho. E disse, Senhor, vou arrasar. Aí Deus disse, vai não. Você não vai enquanto você não entender o que Jó tinha que entender. Só que eu não lia esse capítulo. Voltei pro trabalho. Trabalho na cidade viva integral. Amo, amo esse lugar. Mas comecei a viver dias difíceis, porque nem pra cá eu queria vir. Eu dizia, era levantar de manhã pra trabalhar e dava tremedeira. Era olhar pras pessoas e dizer, eu não quero conviver com mais ninguém. Eu não acredito mais em ninguém. As pessoas com quem eu tinha convivido dez anos da minha vida. Onze de projeto. O mundo ficou cinza. De um dia pro outro. Cinza. Fui pra cama. Entrei de férias em maio. Não porque eu queria férias. Mas porque eu queria sumir do mapa. Percebi que eu tava doente. Fui buscar ajuda profissional. Olhava, minhas filhas olhavam pra mim todos os dias. Eu na cama. Sem banho. Sem roupa. Sem mijoteria. Sem nada. E eu dizia, senhor. Minha mãe ia, fazia uma comida, não conseguia comer. Foram oito quilos embora. E eu dizia, poxa, pelo menos uma coisa foi, né? Porque eu tinha posto aqui que eu ia perder cinco, perdi oito. Só que eu não sabia como. Em todos esses momentos que eu fiquei na cama. Eu não consegui blasfemar. E eu louvo a Deus por isso. Porque não fui eu. Eu simplesmente parava, olhava pro teto e dizia, senhor, o senhor deve ter um propósito em tudo isso. O senhor tem um propósito em tudo isso. Porque eu não entendo. E eu imagino o Jó com tudo em ordem. Tudo lindo. De repente vai embora uma coisa, vai embora outra, vai embora outra, vai embora outra. E você se vê e fala assim, e agora? E foi assim que eu me vi. E Deus começou a me dar jorro. Levantou gente de lugares que eu nunca vi. Tem uma indiana, que nem da minha turma era, era da turma de Samara. Essa mulher começou a mandar mensagens pra mim diariamente. Na hora em que eu fazia, eu chegava, eu abria, tava lá Deus dizendo, eu tô com você. E eu não sentia nada. Nada. Eu dizia, senhor, peraí, eu tô no evangelho há quantos anos? Eu. Senhor, eu fiz isso? Fiz aquilo? Eu trabalho na igreja? Eu ajudo? Eu faço? Eu. Meu marido passou dias olhando pra mim, chorando, dizendo, eu queria dar minha vida pra você sorrir de novo. Toda a minha família é comigo. Eu não sentia nada. Era um vazio. Era um cinza. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém. Era a minha cama e eu, minha cama e eu, a cama e eu. E a cachorra que minha filha tem, que eu tenho que reconhecer que eu nunca gostei de bichos. E ela comprou um cachorro e foi a cachorra que cuidou de mim. Ela deitava, ficava olhando pra mim, como ela dizia, eu entendo o seu problema. Eu dizia, senhor, o senhor tá me quebrando. Dói, senhor, como dói. Mas eu, alguma coisa tem que acontecer, senhor. Por que que eu não sinto? Eu sabia que meu marido me amava. Eu sabia que minhas filhas me amavam. Minha mãe cuidando de mim. Eu sabia, mas eu não sentia. Até um dia que eu olhei e disse, senhor. Gente, isso foi maio agora, tá? Maio, junho. Eu disse, senhor, me leva embora? Porque minha vida tá cinza, não tem mais graça. E eu não quero ser problema na vida da minha família. E me joguei da cama pro chão, do jeito que eu tava. Eu só desci e fiz, ó, senhor, eu tô aqui, ó, no chão, no pó. Ele olhou pra mim com todo o amor. E disse, enquanto você não sentiu o meu amor, o que eu fiz ali por você naquela cruz, você não vai sentir o amor de ninguém. Eu tô aqui pra lhe amar. E eu parei e fiz, poxa vida, eu falei isso tanto pras pessoas. E eu mesma nunca percebi pra mim. E Deus começou a restaurar. Deus começou a fazer o novo. Eu mesma me acusava, eu dizia, como pode eu estar na igreja? Como pode eu estar lá dentro fazendo as coisas e estar vivendo isso? Numa das reuniões de mulheres, uma mulher olhou, eu contei só um pedacinho, ela olhou e falou, Paula, eu jamais imaginaria que você passasse por isso, porque você é um baluarte da nossa igreja. Eu disse, hein? Eu me imaginei assim mesmo. Sem vida. Uma estátua. E o senhor virou e falou assim, nós vamos começar do zero. Eu estava em cinza, me coçando com caco. Deus começou a refazer. Do zero. Do zero. Eu tinha a sensação que era um oco na minha cabeça e Deus começou a pôr tudo novo. Todo dia era um novo. Eu fui voltando, e o grupo pequeno me acolheu. Eram só eles que sabiam. Comecei a me avaliar. Fui ver onde eu tinha errado. Qual era o meu pecado. Porque eu achava que eu estava na igreja e tudo que eu fazia, eu fazia por zelo à obra. Era orgulho. Era vaidade. E o senhor disse, você não faz nada se não for por mim. Nada. Deus começou a refazer de uma forma tão linda. Eu fui voltando ao trabalho. Vinha, ficava uma hora, ficava duas. Ia embora. Com medo do mundo. Voltava. Ficava três. Com medo do mundo. Até o dia que o senhor começou a restaurar geral. Hoje eu venho, fico além da hora. Louvado seja o senhor por isso. É muito ruim você se ver doente. Mas é muito bom você se ver na dependência de Deus. Hoje eu levanto e digo, senhor, não sei o que vai ser o dia. Não tenho checklist mais. Ah, vamos fazer isso. Não sei. Eu vou fazer o que o senhor quiser. Do jeito que eu venho, eu vou. A vida tem sido mais tranquila. Ainda dá umas... Tem hora que eu falo, mas peraí, deixa eu... Ai, Deus. Vai de novo? Vai tentar outra vez? Não aprendeu ainda não? E assim somos nós. Jó era irrepreensível. Ele não era perfeito. Mas ele buscava o senhor. Ele estava no caminho do senhor. Ele fazia o que Deus queria. Mas quando ele chegou lá na frente, depois que ele foi confrontado pelos amigos, que Deus mesmo confrontou, ele olha para o senhor e diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te conheço de contigo andar. E eu entendi que Deus tinha feito isso comigo. Eu estava na igreja. Eu fazia o trabalho que eu tinha que fazer com todo amor e carinho. Mas eu não conhecia o Deus que eu servia. Hoje eu olho e digo, Senhor, obrigada. Obrigada. Porque eu não posso fazer nada. Nada. E sabe por quê? Porque eu quero descansar nele. Porque o meu versículo predileto diz assim, Jeremias 29, 11. Porque eu, o senhor, sei os pensamentos que tenho acerca de vocês. Não sou eu que sei o que ele pensa. Não sou eu que sei o que ele tem para mim. É ele que sabe. Então, nós fazemos planos. Mas a resposta certa é dele. Eu tinha feito todos os planos do que eu ia fazer com isso aqui. Faz um ano que eu não abro isso. Eu não consegui ler ainda. Talvez eu já tenha feito muitas coisas que eu me propus a fazer diante do Senhor. Se eu não fiz, ele vai me capacitar para fazer. No tempo dele. No tempo dele. Jó precisou passar trinta e tantos capítulos, que eu não sei o quanto isso significa em tempo, para ele entender que ele estava com Deus, mas ele não conhecia Deus. Eu precisei passar 60 dias trancada num quarto, sem fome, com dor, dor na alma. De olhar minha filha sentada do meu lado e dizer, mãe, a senhora precisa sorrir. E eu não vi a graça. E aí Deus faz tudo novo. Ele pega, restaura, vai mudando e agora vem me dar um neto. E ele diz assim, eu renovo da tua vida. Porque é isso que ele faz. Eu não sei o que você está passando. Eu não conheço você. Mas o Senhor conhece o coração de cada uma de vocês. Não tem, mulheres, nada que nós possamos fazer para mudar os planos que ele tem a respeito de nós. Nada. E esses planos, ele continua dizendo, são planos de paz. E não de mal, para dar o fim que vocês esperam. O nosso Deus, esse Deus que eu estou falando hoje, que Jó conheceu na dor, que eu conheci na dor. Ele tem planos de paz. Ele está chamando cada uma de vocês. Para dizer assim, confie em mim. Entrega o teu caminho para mim. Deixa eu cuidar. Não, Senhor, mas eu vou ali resolver. Não. Porque a hora que você disser, eu vou resolver, ele vai dizer, ok, vai. Ele faz assim, vai. Eu sei que você vai voltar. E muitas vezes machucada. Então, se eu tiver que deixar uma mensagem hoje, é, ouçam no amor. Se examinem. A coisa mais dura que existe é a gente se olhar no espelho. É se conhecer. Por que a gente não gosta de fotografia? Tem gente que não gosta de fotografia. Porque a máquina, a foto, mostra quem a gente é. Eu não me aceitava. Eu descobri que eu não me gostava. Eu olhava no espelho e dizia assim, grande, desengonçada. Eu brinco, falo que a minha mão é tão grande que parece travesti, né? Só que um dia o Senhor olhou pra mim e disse, olha no espelho. Essa mulher que você tá dando esses adjetivos é feita a minha imagem e semelhança. Eu não sou Paula. Eu sou, na essência, a imagem e semelhança do Deus que eu creio. Então, não deixe ninguém olhar pra você e dizer, você é feia. Você não pode. Você é gorda. Você é magra. Seu cabelo é ruim. Seu cabelo é bom. Você foi feita a imagem e semelhança desse Deus. Que mandou o único, único. Quem é mãe aqui? Beleza. Vou chegar pra você e dizer, qual dos teus filhos você quer dar pra morrer naquela cruz pela humanidade? Quem é que vai me dar? Eu mesma diria, Senhor, eu só tenho duas filhas que eu amo loucamente. Eu não queria dar, não. Mas ele deu. O único. Ele disse, vá pra aquela cruz. Porque eu amo essa humanidade. E foi esse amor de Jó. Desse coração de Jó. Que foi humilde o bastante pra entender que todo aquele sofrimento o Senhor tinha permitido pra que ele crescesse. Pra que ele olhasse e dissesse, Senhor, daqui pra frente. Eu não dou um passo sem o Senhor ir na minha frente. Não dê um passo se o Senhor não for na frente de vocês. Porque a gente tropeça e cai. Essa pessoa, eu escrevi pra ela. Eu disse, eu quero lhe honrar. Porque você foi uma mulher segundo o coração de Deus. Você me mostrou que duas trocas de roupa fazem a diferença. Eu não preciso disso. E a única coisa que você tinha de preciosa e cara pra uma fotografia, você me deu. E eu vou usar pra lhe honrar. Pra agradecer a Deus, porque ele lhe pôs pra dormir comigo 30 dias. Gente, o que Deus tem feito na vida de vocês. Não vamos ser ingratos. Olhe pra um lado e diga, Senhor, eu tenho uma amiga pra me acolher. Eu tenho uma cama pra dormir. Eu tenho uma roupa pra vestir. É difícil. Eu não vou dizer que é fácil. Eu tô em construção. Eu tenho meus toques, minhas manias. Mas Deus tá fazendo assim, ó. Não tem vaidade. Não vamos sair esculhambada também, tá certo? Porque nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus. As pessoas têm que olhar pra nós e dizer, ali vai uma mulher segundo o coração de Deus. Aquela mulher brilha, Jesus. É isso que eu peço ao Senhor hoje. Senhor, não é minha roupa. Não é meu cabelo. Não é minha mão, grande, pequena. É Jesus em mim. Nós não somos nada. Cada uma de nós é instrumento na mão desse Deus. Se deixa usar por Ele. Quando você começar a pensar, Senhor, eu queria. Senhor, o que é que o Senhor quer? Senhor, acho que eu vou... Senhor, o Senhor vai me levar pra onde? Eu tenho feito isso. O primeiro dia que eu vim trabalhar. Só pra encerrar. Eu tava em casa. Eu levantei, fui pro Pilates. Sete horas da manhã eu voltei. Deitei na cama e disse, Senhor, hoje eu não quero ver ninguém, não. Meu marido saiu do banheiro, olhou pra mim e falou, levanta dessa cama. Deus quer te usar hoje. Oi? Me usar. Eu tô doente. Eu tô tomando remédio. Eu não me sinto... Eu não tenho o que dar. Ele disse, você não vai dar nada, quem vai dar o Senhor. Cheguei aqui, fui almoçar. Uma colega de trabalho disse, você pode aconselhar uma mulher? Eu disse... Hã? Mas eu não vou dizer não pro Senhor mais. Eu disse, tá bom. Essa senhora chegou. Passou uma hora e meia. Eu tô em depressão. Eu tô tomando remédio. Eu não saio da cama. Eu não tenho amor de ninguém. E eu ouvindo. Quando acabou, ela disse... Eu acho que você não entende do que eu tô falando. Eu disse, sabe por que eu tô aqui? Porque Deus mandou eu vir lhe ouvir. Você tem um tempinho pra me ouvir? Comecei a contar toda a história. Ela ficou... Então, o que você passa, não é pra você. O que você passa, não é pra você murmurar. O que você passa, é pra abençoar a vida de alguém que o Senhor vai colocar na sua frente. Na hora em que você menos espera. Eu não sei a tua dor, não. Eu sei a minha. E eu sei o Deus que pode curar essa dor hoje. Fazer com que o nosso coração seja como o coração de Jó. Fazer com que o nosso coração seja como o coração de Jó.